Empatas são pessoas capazes de perceber e de serem afetadas pela energia das outras pessoas, captando sentimentos e intenções alheias intuitivamente. Um empata é uma pessoa que tem uma habilidade mais forte de sentir os pensamentos e as emoções dos outros. Seu vínculo com aqueles ao seu redor está em um nível mais profundo, quase uma conexão de alma. Eles são capazes de sentir as emoções dos outros e fornecer apoio e ajuda. São os espíritos físicos em nosso mundo, as pessoas nos bastidores, as energias em movimento. Em geral, um empata não é violento, não é agressivo e inclina-se mais para o ser pacificador. Crianças ou animais podem trazer um empata facilmente às lágrimas. Eles simplesmente não conseguem justificar o sofrimento que sentem e veem. Às vezes, eles podem sentir-se fisicamente doentes ou sufocar as lágrimas. Pessoas de todas as esferas da vida e os animais são atraídos para o calor e a genuína compaixão dos empatas. Independentemente de saber se os outros estão conscientes de um ser empático, as pessoas são atraídas para eles como um objeto de metal para um imã, embora algumas também sejam afastadas. Alguns empatas terão dificuldade para compreender tal crueldade e podem ter graves dificuldades em se expressar em face de outra pessoa que tem ignorância, mente fechada e óbvia falta de compaixão. Embora seja correto que os empatas não podem intimidar as pessoas ou usar a força bruta, eles podem, no entanto, proteger, orientar, curar e compreender profundamente as pessoas ao seu redor. Este dom permite que os empatas sejam beneficiados a longo prazo, reunidos em informações psicológicas, emocionais e físicas dos seus arredores. O conhecimento é uma enorme fonte de poder neste sentido, e os empatas são os melhores quando se trata de reunir informações, mesmo através do menor contato com qualquer situação social. Eles são a parte psíquica. conheça agora os sinais que indicam que se você é ou não um empata. O que é que é o 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 que é Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto